Tá chegando agora né cara, hein, vai entrar agora, hein dona, vamos entrar, olha só, o farrista, olha só, entrou, vem aí dona, vem aí, chega para cá, não é para aí não cara, está com as patas sujas, não é, safada, está com as patas sujas cara, hein, fica com as patas sujas, está com pulga, está com pulga, cala sem vergonha, é, você quer gostar de rua, gosta de zoeiro, de estar na rua, hein, vem lá, vem, vai sair de novo né, olha só, vai sair de novo né cara, vem, entra, chega, vem rapaz, então fica aí,